Todas as mulheres são diferentes, têm diferentes necessidades de saúde, dependendo da sua idade e contexto particular. Neste sentido, as necessidades de saúde das mulheres só podem ser atendidas com tratamentos baseados numa sólida tradição e experiência. A Gideon Richter atribui uma grande importância ao fabrico de produtos que ajudem as mulheres a proteger a sua saúde. Com mais de 100 anos de experiência e graças às suas competências na área de investigação e desenvolvimento, a empresa adapta-se constantemente às necessidades das mulheres e dos profissionais de saúde, apresentando tratamentos e soluções eficazes e adequadas a todas as faixas etárias. A Gideon Richter fabrica produtos ginecológicos desde que foi fundada em 1901. O farmacêutico Gideon Richter, cujo nome a empresa mantém até hoje, reconheceu as oportunidades inerentes à organoterapia. Um novo tipo de terapia que emergeu na viragem do século. Gideon Richter desenvolveu o seu próprio método de fabrico de hormonas para comercialização. Mais tarde, a empresa utilizou as experiências da Richter, aplicando-as na produção de produtos ginecológicos. Com a sua capacidade na área de investigação e fabrico, que cumpre os mais rigorosos requisitos regulamentares e de garantia de qualidade, a Gideon Richter é atualmente um dos principais fabricantes e fornecedores de esteroides e de produto acabado em todo o mundo. A excelente qualidade dos seus produtos é assegurada pela mais avançada tecnologia de fabrico, pela experiência acumulada ao longo de muitos anos e por uma equipa de especialistas dedicada e altamente qualificada. A sede de investigação e desenvolvimento de Gideon Richter, onde trabalham cerca de mil pessoas, torna-a no mais importante centro de investigação farmacêutica na Europa Central e de Leste. As atividades da empresa caracterizam-se pela contínua inovação. A Gideon Richter está constantemente a explorar novas áreas de investigação e a adaptar-se à evolução das necessidades da forma mais eficiente possível em todas as suas áreas de atividade, desde a investigação e desenvolvimento, passando pela produção até ao desenvolvimento comercial. Graças à sua extensa rede internacional, a Gideon Richter distribui os seus produtos em quase 100 países em todo o mundo. Os produtos estão disponíveis na União Europeia, Rússia, Ásia, América Latina e Estados Unidos. A nossa empresa é um dos poucos fabricantes de produtos farmacêuticos que oferece uma gama completa de medicamentos ginecológicos, nomeadamente pílulas e dispositivos contraceptivos de última geração, contraceptivos de emergência, produtos de terapia hormonal, medicamentos para o tratamento da osteoporose, agentes anti-infecciosos, tratamentos para miomas uterinos e tratamentos de fertilidade para mulheres. Estes produtos oferecem a bilhões de mulheres soluções ajustadas à sua idade ao seu estado de saúde e às suas necessidades especiais. O desenvolvimento contínuo e a expansão geográfica, aliados à sua capacidade de investigação e a um século de experiência de fábrico, tornaram a Gideon Richter globalmente reconhecida na área da ginecologia no setor farmacêutico. Gideon Richter and Gideon Richter Obrigado.